Você venceu. Vejo a pessoa certa bem na tua frente. E uma grande bênção se confirmando. E uma grande vitória, viu, acontecendo. Deus manda te dizer, viu, que algo muito desejado pelo teu coração, uma causa orada, está prestes a acontecer. Receba essa vitória aí, viu. O êfata de Deus, o abril de Deus, virá sobre a tua vida. Deus me revelou, viu, de um grande acontecimento na tua vida. E a pessoa certa bem na tua frente. E você, e você em lágrimas. E você dizendo, parece que nem é real, porque há muito tempo. Eu estou nessa luta. Porque há muito tempo, eu estou correndo atrás desse negócio. Pois prepara o teu coração. Porque o êfata de Deus, o abrir-se, aleluia, de Deus, vai acontecer na tua vida. Viu? Deus já liberou algo, viu. Deus já determinou algo. E eu vejo que uma bênção tão desejada pelo seu coração. Aleluia, já se confirmou. E essa notícia tão desejada, esse acontecimento tão esperado. Aleluias, te prepara. Ele está chegando aí. Viu? Vai acontecer algo na tua vida, muito desejado por você. Para que não fique nas minhas palavras. Que para que tu entendas que isto é algo de Deus para a tua vida. E que as palavras não são minhas. Mas que foi o Senhor que as trouxe ao meu coração. Eu quero ler algo aqui para você. Mas primeiro eu quero te dizer. Hoje é o primeiro dia da campanha. O êfata de Deus. Glória a Deus. Prepara. Porque tudo que está fechado. Vai se abrir. Tudo que está bloqueado. Vai ser liberado na tua vida. Glória a Deus. Deus mandou eu te dizer. Estou eu dando ordem. De liberação. Estou eu dando ordem. Viu? De vitória. Te prepara. O sobrenatural. A qual tu nunca viveu. Tu viverás nesse teu cenário aí. E tu terás forte testemunho para contar. Sobre esse negócio. Algo desejado. O Senhor falou muito forte. Algo esperado por você. Se cumprirá. Deixa eu ler algo aqui muito forte para você. Essa palavra encontra-se no livro de Marcos. Marcos 20. Marcos 7. A partir do 32. Que diz assim. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. E rogaram-lhe que pusesse as mãos sobre ele. E tirando-o a parte de entre a multidão. Pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando-se os olhos ao céu suspirou e disse. Efatá. E isto é. Abre-se. E logo abriram-se os seus ouvidos. E a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente. Olha só. Tudo que Deus faz é perfeito. Quando o seu Jesus tocou na língua daquele surdo. Colocou os dedos no ouvido dele. E falou êfata. Que é uma palavra. É uma palavra aramaica que quer dizer. Abre-se. Imediatamente. Aquele homem ouviu perfeitamente. Aquele homem falou perfeitamente. E todos que estavam ali em volta. Presenciaram. E começaram a comentar da grandeza e do milagre extraordinário que o Senhor havia acabado de fazer. Escuta. Está programado pelo Senhor. O êfata dele sobre a tua vida. Glória a Deus. Viu? Está decidido pelo Senhor. O êfata dele em tua vida. E olha. Prepara o seu coração. O Senhor me revelou algo que é muito sonhado por você. E você tem corrido atrás. Viu? Ele vai realizar. Viu? Ele vai fazer. Prepara o seu coração. Dentro desse cenário aí. Porque o Todo-Poderoso vai te surpreender. O Todo-Poderoso vai te surpreender. Recebe? Pois esse Deus. Viu? Ele opera e não deixa marca. Não deixa marca. Você está entendendo? Não vai ter nem aparência de que... De imperfeição. Então o milagre vai ser tão grande. Né? Porque as coisas dos homens, elas são assim. Tudo que o homem faz, fica uma cicatriz. Fica uma marca. E você percebe que aquilo ali não é algo original. Que aquilo ali não é algo perfeito. É algo que o homem fez. Viu? Dentro das suas limitações. É algo que o homem fez dentro daquilo que ele podia fazer. Então somente isso. E olha. Escuta essa palavra. Deus vai fazer algo grandioso. Deus vai fazer algo extraordinário. Está entendendo o mistério? E esse algo que o Todo-Poderoso vai fazer. Ele não vai ficar marcas. Vai ficar sinais. Viu? Eita! Não vai ficar marcas. Vai ficar sinais. E Deus falou assim. É o meu coração. Tem algo que já aconteceu. Tem algo que já foi realizado por ele. E em breve. A notícia desse milagre tão desejado. A notícia dessa vitória tão esperada por você. Desse êxito a estar de Deus aí. Glória a Deus. Vai se cumprir na tua vida. Amém? Vai chegar nesse lugar. Você já venceu. O Senhor, aleluia, já decretou. Amém? Já decretou a tua vitória. Deus já te decretou como vencedor. Então somente receba essa palavra sobre a tua vida. Receba essa palavra sobre a tua vida aí. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus vai fazer algo que é muito importante pra você. Que é muito valioso pra você. Deus, Ele vai fazer acontecer. Deus, Ele vai realizar. Esse teu sonho. Esse negócio que pra você é super importante. Que não tem nem palavras que você possa expressar o quanto que isso é importante. Receba esse negócio aí. É de Deus pra tua vida. Ontem quando eu estava na igreja, onde eu fui pregar. Na igreja de uma amiga minha, uma pastora. O nome dela é Maria do Amparo. Ontem à noite, gente, vocês lembram? Eu cheguei aqui até a voz, até agora ainda tá meio embargada. E durante a pregação, Deus me deu essa revelação. O Senhor falou assim, diga. Diga ao meu ungido. Olha, olha. Olha o peso. Olha o peso da responsabilidade que tu carrega aí. Olha o peso da responsabilidade que tu carrega aí, Vasco. Pois foi isso que Deus falou no meu coração. Dica. Que eu vou realizar. Que eu vou realizar o desejo do coração. Que eu vou, aleluia, trazer à tona o que Ele mais quer. Eu vou colocar na tua vida o que tu quer. Eu trouxe algo aqui tão importante pra você nessa tarde. Eu trouxe um versículo de Marcos 35. Que fala do sonho. De um homem que era surdo e também mudo. E o Senhor, um ato simples. Um ato simples e profético. Ele realizou aquele grande milagre. Ele realizou aquela grande obra na vida daquele homem. Glórias a Deus. Deus prepara o seu coração dentro desse lugar. Porque o Senhor vai realizar algo grande. Deus vai realizar algo poderoso na tua vida. Viu? Toma posse dessa palavra. Tá entendendo? Eita, Deus. Viu? Você tá entendendo o negócio? Deus sabe o que é tão importante pra você nesse lugar. Viu? Ele sabe o significado dessa vitória. Viu? Ele sabe o que essa vitória representa pra você. E Ele me trouxe aqui nessa tarde. Para dizer pra você. Filho amado. Filho amado. Vou eu. Te dar esta bênção. Vou eu te dar esta vitória. Eita, Deus. Prepara. Prepara. Pois em breve. Em breve você terá um forte testemunho nesse lugar. Você terá um grande testemunho para contar. Para contar nesse lugar. Rei de Espírito Santo de Deus. Já vejo você. Já vejo você com um semblante diferente. Já vejo você, aleluias, contando daquilo que você estava no aguardo. Que você estava na espera. Aleluia. Te prepara. Deus visitará a tua causa para desenrolar. Para desenrolar ela. Aí dentro desse lugar. Viu? Você toma posse desse negócio. Aleluias. Eita, Deus de mistério. Sabe o Senhor Jesus? Ele cuspiu. Viu? Ele cuspiu e... Ele pegou. Viu? Olha só. E tirando a parte de entre a multidão. Pôs-lhe o dedo nos ouvidos. E cuspindo lhe tocou na língua. É difícil, né gente? Olha só. O quanto de pessoas que não estavam ali, né? Jesus botou o dedo no ouvido do homem. Cuspindo. Tocou. Cuspe na língua do homem. Rê. Esse Deus é diferenciado. Viu? Não deu nem tempo ninguém se levantar para criticar. Não deu nem tempo. Tá entendendo o mistério aí? O que Deus vai fazer na tua vida. Vai fazer quem? Ei. Vai fazer... As pessoas que andam falando do teu problema esquecer que ele existe. Viu? Porque Deus te envolverá... Num milagre tão grande. Viu? Deus te envolverá você numa situação tão sobrenatural... Que ninguém vai se lembrar da tua prova. Que ninguém vai se lembrar da tua situação, da tua humilhação. Viu? Ninguém não vai conseguir falar de outra coisa a não ser do teu milagre. Viu? Sabe os críticos? Aqueles que poderiam até estender a mão, mas eles preferem ficar falando de ti. Eles vão começar a falar da tua vitória. Eles vão começar a falar do que Deus vai fazer aí na tua vida. Prepara o seu coração. Porque algo que você quer muito, Deus vai realizar. Glória a Deus. Um sonho que é tão importante pra você. Que Deus vai realizar. Então somente receba. Então somente receba. Porque tem coisa grande. Indo na sua direção. Você entendeu? A palavra que o Senhor mandou eu te dizer. Está indo. Porque você venceu a vitória de a tua. A ordem eu dei. Viu? E grande vai ser o mover. Grande vai ser o mover. Em tudo que envolve essa vitória que eu quero lhe dar. Eita Deus. As pedras de Calabashura e Calabashai. As pedras vão começar a rolar. Os obstáculos vão começar a desaparecer. A sair do teu caminho. Os obstáculos vão começar a desaparecer. A sair do seu caminho. Tem coisa forte. Eita Deus de mistério. Tem coisa forte. Que vai chegar na tua vida. E o testemunho da tua vitória. O testemunho vai ser algo assim ó. Grandioso. Entende esse negócio aí. O testemunho vai ser muito maior. Eu só vejo gente dizendo. Que negócio é esse? É o êfata de Deus na tua vida. Glória a Deus. Coloca assim. Eu viverei o êfata de Deus. Você entende? É uma palavra aramaica. Que quer dizer. Abre-se. O que se encontra. Viu? O que se encontra aí na tua vida. Fechado. Trancado. Vai se abrir. O Senhor dará uma ordem. O Senhor falou. É o êfata. O rei calabashurian da bachai. Viu? Abre-se. E quando ele falou aquilo. Os ouvidos do surdo. Foi aberto. A barreira. Que o impedia de ouvir. Viu? Sumiu. Desapareceu. A trava. Que prendia a língua dele. Viu? Desapareceu. E eu te digo mais. O milagre foi extraordinário. Que pela lei da ciência. Como aquele homem não falava. E quando falava. Era raramente com a dificuldade extremíssima. Ele teria que aprender como a criança aprende. Não é verdade? Ele ia começar pela lei da ciência. Pela lei do óbvio. Do natural. Pela lei humana. Ele teria que começar a falar. Ele iria aprender as palavras. Ele iria aprender a falar. Porque ele nunca tinha ouvido palavras. Ele não ouvia. Então se ele não ouvia. Ele não sabia. E se ele não sabia. Não tinha como ele se expressar. Mas sabe. Deus ele faz o milagre completo. Deus ele faz o milagre completo. Você está entendendo esse mistério? E a Bíblia diz que ele falou perfeitamente. Que não houve dificuldade em suas palavras. Não se encontrou erro nas suas expressões. Eu quero dizer para você que esse versículo está dizendo para você desse jeito. O que eu vou fazer será perfeito. Ninguém encontrará um defeito nesse teu milagre. Ninguém encontrará nenhuma situação que possa dizer assim. Mas isso aqui ficou sem fazer. Mas isso aqui ficou sem fazer. Papai manda dizer para você. Ninguém encontrará defeito no que ele vai fazer. Ô glória a Deus. Te prepara. Pois uma nova fase se inicia na tua vida. E coisas velhas estão sendo removidas. Pensa tu. A partir daquele momento que Jesus disse. Efa está para aquele varão. Viu? Uma nova fase. A página virou. A página virou. Viu? E ele começou a viver o sobrenatural de Deus. Você está entendendo esse mistério? Essa palavra. Ela é para você. Ô amada ovelha. Viu? Pois eu lhe digo uma coisa. Coisas novas virão. Coisas novas começarão a acontecer em tua vida. Coisas novas começarão a acontecer no teu cenário. Então somente prepara o teu coração. Porque o milagre. A mudança que Deus vai fazer. Será grandiosa. E toda mudança ela tem o poder. De trazer. Né? Coisas novas. Toda mudança ela tem o poder. De trazer coisas novas. E é isso que o Senhor manda dizer para você. E é isso que o Senhor manda dizer para você. O que ele vai fazer. O que ele vai fazer aí. Vai trazer coisas novas para dentro do cenário. Ô Espírito Santo de Deus. Olha. Eu já lhe vejo testemunhando. De algo que é muito desejado. Eu já lhe vejo virando a página. Como aquele surdo. O Senhor mandou dizer para você. Você vai virar a página. Aleluia. O Senhor mandou eu dizer para você. Você vai virar a página. Glórias ao Senhor. Preparas o teu coração aí. Porque a página será virada na tua vida. E tem esse lugar. Então somente diga assim. Senhor. Eu recebo. E eu tomo posse. Desta palavra. Sobre minha vida. Desta palavra. O Senhor fala muito forte ao meu coração. Aleluia. Que aqui nessa live. se encontra pessoas que estão com as suas bênçãos retidas. Porque o homem não quer fazer a coisa certa por você. O homem está relutante. O homem está prendendo o que é seu. Mas a resposta que Deus tem para você. Haverá um efa. Viu? O homem. Aleluia. Não vai suportar. A pressão divina. Viu? O homem não vai suportar. Viu? Ouvir a voz do Altíssimo. E continuar. Segurando. A tua vitória. Viu? É impedindo. A tua vitória. E haverá uma pressa. Glória a Deus. E haverá uma grande pressa. Viu? Da parte de alguém para com você. Da parte de alguém para com você. Aí dentro desse lugar. Prepara o teu coração aí. Eita, Espírito Santo de Deus. Prepara a tua vida aí. Pois tem algo. Pois tem algo. E esse algo é importantíssimo. Me revelou o Senhor. Que está pertinho de acontecer. Olha. E ele me revelou. Grande vai ser. Oh glória a Deus. Grande vai ser a comemoração. Porque quando Deus insiste. Quando Deus começa a trabalhar. Não tem. Ei. Dentro de um coração. Quando Deus começa a trabalhar. Dentro de uma situação. Não tem. Viu? É impedimento. Que. Sabe? Que fique de pé. Que bloqueie. Que impeça. Aleluia. Eu estou aqui para dizer para você. Viu? Vai sair. Vai sair. Aleluia. Os impedimentos. E a notícia. Tão desejada por você. Viu? E a resposta. Tão esperada por você. Aleluia. Chegará. Chegará até você. Esse Deus. Viu? Ele vai fazer surpresa. Aí na tua vida. Já vai se preparando. Porque esta página. Já vai se preparando. Porque esta página da tua vida. Opa. Vai virar. E um novo capítulo. Um novo capítulo. Viu? Já foi escrito por Deus. Já foi escrito por Deus. E deixa eu te dizer. E algo que é um sonho muito precioso para você. E algo que é um sonho muito importante para você. Ele colocou nesse novo reciclo. Ele escreveu nesse novo reciclo. Está entendendo o mistério? Aleluias. Pois te preparo. Porque você. Aleluia. Você vai ter. Um testemunho para contar. Você não fica dizendo. Senhor. Eu vejo os testemunhos tão lindos nessa live. Sabe? Eu vejo aqui o Senhor fazendo coisas tão lindas. Meu Deus. Como eu queria que o próximo testemunho fosse o meu. Daquele meu negócio. Daquela minha vitória. Eita Deus de mistério. Recebe aí. Porque o próximo comentário. Aleluias. Vai ser o seu. Vai ser do seu testemunho. Amém. Glorificado. E exaltado. Seja o nome do nosso Deus. Seja o nome do nosso Deus. A ovelha querida. Deus vai fazer algo aí. Que ninguém pode. Que ninguém poderá. Apagar. Deus vai fazer algo aí. Que ninguém poderá. Segurar. Oh glória a Deus. Toma posse. O Senhor falou para aquele homem. É fatal. Aleluia. O Senhor me trouxe nessa tarde. Qual era o desejo daquele homem? O desejo daquele homem. Aleluia. Era algo. Muito especial. Era um sonho. Aí quando ele ficou sabendo de Jesus. Ele criou uma expectativa. Ele criou uma expectativa. E o Senhor Jesus. Foi muito mais além. Porque ele não só trouxe. A cura da surdez. Mas ele também trouxe. Oh glória. Amém. A capacidade. Para aquele homem. Falar. E falar. Muito bem. Viu. Deixa eu te dizer. Tem problema. Que vai desaparecer. Da tua vida. Tem luta. Que vai ser removida. Da tua vida. Viu. Deus manda te dizer. Eu vejo três coisas. Eu vejo três coisas grandiosas. Eu vejo três coisas grandiosas. Aleluias. Que virão. Em um pacote só. Para a tua vida. Aleluia. Que virão. De uma vez só. Para a tua vida. Amém. Te prepara. Pois tem. Novidades. Aleluias. Que Deus vai fazer. E você se alegrará demais. Sabe. Porque. Uma coisa puxa a outra. E sem uma coisa. A outra não poderia ser perfeita. A outra não poderia. Se fazer. Se realizar. E foi isso que Deus me revelou. Deus me revelou. Três situações. Aonde ele vai agir. Viu. Para fazer. O milagre perfeito. Na tua vida. Apesar que milagre é milagre. Mas você entende. Sabe. Para superar. As tuas expectativas. Oh. Espírito Santo de Deus. Viu. O que o Senhor vai fazer. Vai superar. As tuas expectativas. Porque ele. Mandou eu te dizer. Viu. Que ele vai trazer. Além. Que ele vai trazer. Do que você. Apresentou a ele. Do que você. Pediu a ele. Para que fosse. Feito. Para que fosse. Feito. Eite Espírito Santo de Deus. Viu. Grande vai ser. Grande vai ser. A alegria. Que o teu coração. Sentirá. Como algo que Deus vai realizar. Deus falou muito fortemente. Ao meu coração. Tem uma coisa. Importante. Viu. Que vai acontecer. Na tua vida. Viu. E vai acabar com o choro. E vai acabar com a ansiedade. E vai virar a página. Essa luta. Está terminando. Porque você vai alcançar. Essa vitória. Que é um sonho. É um sonho. Escuta. O Senhor. Manda dizer para você. Viu. Que ele sabe. Que o teu sonho. Está na área sentimental. Deus vai destravar ela. Viu. Vai ter o erro. Vai ter o erro fatal de Deus. Na tua área sentimental. Vai ter o erro fatal de Deus. Na tua vida financeira. Na tua saúde. Viu. na tua vida espiritual no meio da sua família algo diferenciado algo que não é costumeiro acontecer na vida de pessoas te prepara porque o Senhor mandou eu te dizer que tem coisa aí que está cansando você tem coisa aí que está mexendo com tua estrutura mexendo com as tuas emoções mas que já está na mão dele e que será completamente resolvido resumindo você alcançará esta vitória você alcançará esta vitória aleluias tão somente recebe esse negócio aí o ênfata de Deus viu? eu quero que você escreva em um papel viu? o que você quer que o Senhor realize na tua vida escreva no papel e depois que você escrever no papel você escreva o que você quer o sonho embaixo você coloca o ênfata de Deus coloca a palavra ênfata que quer dizer abrir tá entendendo o mistério aí ei Deus vai mudar a cena Deus vai mudar a cena tão somente prepara o seu coração porque haverá haverá um grande milagre dentro desse teu cenário essas noites que você não consegue dormir você acorda no meio da noite você diz Senhor como que eu vou resolver isto aqui Senhor como que eu vou resolver isto daqui ei Espírito Santo de Deus papai mandou eu dizer pra você que a surpresa vai chegar papai mandou eu dizer pra você viu? que a resposta vai chegar no teu Senhor recebe aí o Senhor falou claramente ao meu coração tem coisa que você falou com Deus e Ele te trouxe aqui pra te dizer que Ele vai fazer acontecer na tua vida o Senhor Ele me revela que tem coisa que você orou e na hora Deus ficou em silêncio e na hora Deus não te respondeu mas o Senhor te trouxe aqui glória a Deus o Senhor te trouxe aqui para dizer pra você sim é sim aquele negócio que você colocou no meu altar e na hora você levantou e você não sabe se Deus aprova ou reprova isso se Deus é a favor ou se Deus é contra e se Deus é contra por quê? é? e se Deus vai fazer quando? papai trouxe você aqui pra te dizer aleluias sim eu vou fazer viu? o meu efa tava acontecendo nesse negócio aleluia vou tirar todos os empecilhos vou agir e abra-te os olhos porque você vai ver a movimentação dele aleluia você vai ver a movimentação do Senhor e imediatamente você vai compreender que a resposta dele foi sim imediatamente você vai compreender que ele concordou ô glória que ele aprovou essa tua vitória aí recebe esse negócio aí sobre teu coração é de Deus pra você ô glória viu? Deus falou claramente ao meu coração viu? imediatamente imediatamente as coisas se desenrolando porque aquilo que você buscou na oração aquela resposta que você buscou sobre esse propósito ele manda te dizer sim viu? e presta atenção que tem coisa que irá acontecer e você irá perceber que Deus aprovou que Deus é a favor e que é por isso que as coisas amém vão vão começar a se movimentar vão começar a se encaixar vão começar a acontecer vão começar a dar certo vai começar a desenrolar viu? e você vai sentir que logo logo a vitória será completamente tua você vai sentir que logo logo tudo isso vai terminar toda essa aprovação vai terminar viu? e que a vitória que você buscou amém ela acontecerá então sua mente recebe aí viu? porque algo muito esperado pelo teu coração algo aí que está tirando o teu sono algo que está movimentando você dentro desse lugar para aclamar Deus me revelou a tua vitória na tua mão ei vás de Deus acabou a espera viu? acabou a espera tá entendendo o mistério? o senhor entra na cena o senhor entra no cenário e eu vejo aleluia você contando o milagre perfeito você contando o milagre perfeito glórias a Deus porque o Deus de surpresa aleluia vai colocar esta benção na tua mão o Deus de surpresa vai colocar essa tão esperada vitória em tuas mãos olha eu vejo alguém aqui olhando para uma situação na expectativa de ver uma mudança na expectativa de ver um novo resultado e o senhor me revelou ele lhe surpreendendo Deus ele me revelou aleluia ele lhe surpreendendo pois tem algo tem algo aí que o resultado aleluia vai ser exatamente o que você queria tem algo aí que o resultado vai ser exatamente o que você queria tome posse tome posse porque o Deus de surpresa oh glória o Deus de surpresa aleluia vai lhe surpreender dentro desse Senhor o Deus de surpresa tem algo para colocar nas tuas mãos tem algo para realizar em tua vida amém e esse algo o Senhor me revelou estava preocupando teu coração Deus ele me mostrou que tem algo que tu tu tava olhando e dizendo meu Deus não muda meu Deus eu me esforcei tanto eu me planejei tanto isso aqui eu não fiz de qualquer jeito isso aqui foi algo assim em que eu planejei nos mínimos detalhes eu me esforcei com o Espírito Santo de Deus nos mínimos detalhes mas eu eu não tô vendo o resultado eu não tô vendo o resultado ah e Deus mostrou aí ó Deus mostrou glórias a Deus resultados novos Deus mostrou resultados novos você recebe esse negócio aí sobre teu coração recebe esse negócio aí sobre a tua vida pois você dará um forte testemunho dentro desse lugar das promessas do Deus Pino você dará um forte testemunho nesse lugar desse negócio eu vejo você olhando assim meia preocupado sabe quando a gente olha esperando ver uma novidade na situação na expectativa de ver nem que seja uma uma coisinha assim nova para dar esperança sabe para dar esperança ao nosso coração de que aquela vitória vai acontecer de que valeu a pena todo esforço que você teve o Senhor me revelou se olhando para esse negócio e dizendo oh meu Deus faz alguma coisa aqui Jesus me dá um sinalzinho faz algo aqui muda nem que seja um pouquinho esse negócio nem que seja um pouquinho oh glória a Deus o Senhor me revelou aleluia que Deus vai pôr as mãos a situação vai movimentar a situação vai começar a desenrolar viu e você já vai começar a viu a se encher de esperança de novo você vai começar a dizer ah meu Deus valeu a pena o que eu queria vai acontecer ah meu Deus valeu a pena o que eu queria vai acontecer eita Espírito Santo de Deus prepara-te prepara-te no Senhor viu porque esse negócio aleluia vai se concluir esse negócio vai dar certo viu teu esforço aí ó você vai dizer meu Deus valeu valeu todo esse sofrimento porque tem coisa que a gente sofre demais né pra ver realizando pra ver se concretizando e Deus e Deus me revelou vocês dizendo assim valeu valeu todo esse sofrimento que eu tive oh Espírito Santo de Deus prepara o teu coração aí aleluia prepara o teu coração aí porque o Senhor colocará um testemunho grandioso na tua boca é grande hein porque você você tá almejando uma vitória grandiosa viu você tá esperando Deus né eita Deus entrar né em uma situação e mudar o rumo oh glória a Deus viu e gerar e gerar uma uma grande vitória e ele mandou dizer pra ti pode preparar teu coração porque tu irás dar testemunho nesse lugar tu irás dar um forte testemunho neste lugar glória a Deus te prepara essa vitória é tua essa honra é tua ei quando Deus direciona as coisas impossível elas não acontecerem impossível elas não darem ser Deus tá mandando ser pra você viu fui eu quem coloquei no seu coração o desejo de orar e de correr atrás dessa vida tá entendendo Deus vai honrar tua fé Deus vai honrar tua obediência eita Espírito Santo de Deus e eu lhe vejo aí eu lhe vejo aí testemunhando oh glória a Deus eu lhe vejo aí cantando o hino da vitória cantando o hino da vitória viu já vai recebendo aí pois haverá um testemunho grandioso na tua vida haverá um testemunho grandioso da tua vida aí viu Deus Deus entrou nesse negócio Deus manda dizer pra alguém que eu entrei quando eu entro no negócio eu faço eu faço dar certo ainda que esteja tudo bagunçado ainda que esteja tudo dado ao fracasso ainda que todo mundo diga pra você assim escuta aí desiste mulher desiste homem isso aqui fracassou isso aqui fracassou eu não sei porque você persevera porque tem gente que é assim gosta de se meter onde não foi chamá-lo né mas Deus manda dizer pra ti ô glória a Deus viu vou eu o Senhor que é o Deus viu fazer surpresa nesse negócio viu e você vai alcançar esta vitória ei que eu vejo o resultado viu aleluia alegrando o coração de alguém porque Deus vai mudar o que está acontecendo viu tá entendendo o que está assim ó ó em declínio ó ó você está dizendo meu Deus eu oro pro negócio subir o negócio está assim ó aí de vez em quando vai um pouquinho reto aí daqui a pouco começa ó aí vai um pouquinho reto Deus manda dizer pra você não vai dar errado não vai fracassar aleluia tem algo aí que daqui a pouquinho você vai ver ó ó ó ó subindo viu e vai subir até chegar viu no lugar que Deus quer que chegue aleluia até amém a vitória ser completamente aleluia estabelecida até o negócio estiver completamente resolvido Deus só vai parar quando você vê a vitória quando a vitória estiver na tua mão tá entendendo o mistério diga Senhor esta palavra é em mim e eu não vou recuar porque eu vou ver o teu erro eu não vou retroceder porque eu vou ver o teu erro pode alegrar teu coração talvez nas primeiras horas do dia de hoje você já levantou e já ficou pensando nesse negócio e já ficou pensando meu Deus tá do mesmo jeito e agora e agora Senhor que misericórdia e agora abra-te os olhos aí porque tu vai ver o abrir de Deus tu vai ver o êfata de Deus o glória tá entendendo o mistério vai ser grandioso vai ser espantoso pra quem duvida que Deus não é contigo nesse negócio pra quem tá na expectativa de dizer assim pra você eu não te falei que isso ia dar errado aí vai ser espantoso aleluia porque Deus me revela a tua vitória na tua mão Deus me revela a tua bênção na tua mão Deus fará algo forte e poderoso para engrandecer o nome dele nessa situação aí prepara teu coração o vaso de Deus prepara o seu coração porque tem coisa que é de Deus pra tua vida ninguém segura não sabe tem gente que ela pensa que ela tem autoridade que ela tem capacidade de reter o que Deus tem na nossa vida Deus vai paralisar os teus inimigos eita meu Deus aqui a gente muda de assunto gente não porque a gente não tem noção do que tá falando mas porque Deus fala o nosso coração porque aqui não tem só uma pessoa assistindo aqui tem muita gente aleluia e as vezes Deus traz a resposta para alguém específico assim tem coisa que tem um endereço certinho e Deus me mostrou alguém aqui dentro dessa live dizendo Senhor enquanto essa pessoa estiver lutando contra mim enquanto houver barreira enquanto alguém estiver fazendo o que está fazendo a minha vitória vai ficar sabe impedida viu o efa não vai acontecer esse negócio não vai aleluia acontecer mas escuta viu Deus manda eu te dizer vou paralisar os teus opositores viu aleluia aqueles que querem tirar da tua mão aquilo que eu já determinei que seja teu e que fique que seja teu e que fique na tua vida oh Espírito Santo de Deus recebe essa palavra aí oh vaso de Deus recebe essa palavra aí com alegria dentro do teu coração pois Deus falou claramente vou paralisar viu quem se levantar como o que como opositor eita Jesus vou dizer uma coisa aqui para alguém Deus me revelou que vai ter vai ter um efa está numa porta para você viu e o senhor me mostrou que a porta está aberta escuta esse mistério com atenção Deus me revelou que a porta já está aberta mas tem uma pessoa e Deus me revelou ela assim como trava como impedimento viu para não deixar aleluia você passar para não deixar viu você passar nessa porta de honra e o senhor mandou eu te dizer viu vou eu remover essa grande pedra de tropeza ô glória vou eu remover viu esse atrapalho aleluias grande vai ser viu grande vai ser o meu agir em cima disso alguém não vai saber vai saber nem o que não aconteceu viu mas vai parar de querer segurar o que é teu não dá na conta Deus manda dizer vou remover a pedra viu e alguém vai entender viu que o que tu quer eu também quero ô glória que o que tu deseja eu também desejo lá carabaxu e carabaxá viu e que a minha mão está na frente da tua e que eu estou no controle de toda situação alguém entenderá viu que não adiantou ele lutar que não adiantou ele se levantar perdeu viu dessa vez não satanás dessa vez tu sairá frustrado rala rala e calabaxura e anda abaixando prepara porque uma nova alegria vai chegar viu porque Deus me revelou uma porta de honra uma porta de honra aleluia aberta pra ti e você passando por dentro dela e você passando por dentro dela prepara viu porque Deus fará você passar dentro de uma porta muito especial essa vitória é sua viu vaso de Deus essa honra é sua viu vaso de Deus e haverá um testemunho fortíssimo que você dará com os teus lábios haverá um testemunho fortíssimo que você dará com a sua própria boca é Deus purinho na tua vida você está entendendo o mistério recebe essa palavra diga Senhor essa palavra é minha oh Espírito Santo de Deus diga Senhor essa palavra é minha pois Deus lhe trouxe aqui para receber Deus lhe trouxe aqui para você receber essa palavra temas não não temas não porque o Deus de mistério o Deus de mistério surpreenderá você nesse cenário vai ser Deus purinho na tua vida acalma o Senhor mandou dizer para alguém que você está na expectativa de uma grande vitória de receber uma grande vitória e você está aí na posição ansiosa aí ansioso por uma notícia por uma resposta eita Deus e Deus vem ver logo e pegando o telefone para dar resposta e a resposta certa glória a Deus a resposta não será qualquer resposta e nem uma resposta contrária mas será a resposta certa a resposta a qual tu quer a resposta a qual tu está esperando e aguardando aleluia prepare o seu coração pois grande vai ser a tua alegria chegará um comunicado viu anunciando uma resposta desejada você venceu o milagre já vai acontecer aleluia te prepara eita Deus de mistério aleluia porque tu vai amém tomar posse de uma grande vitória eu vejo você dentro de um lugar frente a frente viu frente a frente com uma pessoa que vai aleluia ser aquela que vai lhe ajudar aquela que Deus escolheu assim ó no dedo viu para honrar você porque tem coisa que é grande e Deus ele sabe que só não podemos fazer e ele levanta qualquer um jamais ele levanta a pessoa certa e é isso que papai manda dizer pra você ei eu vejo você indo sabe num caminho assim ó dentro de um corredor olha a visão que papai me dá eu vejo você indo dentro de um corredor e na tua frente uma pessoa e o senhor me falou assim ó gente importante gente que tem autoridade aí está o segredo como assim missionário ei aquela pessoa viu vai abrir na porta aquela pessoa vai tirando o impedimento porque a palavra dela tem muita autoridade na situação e no lugar a palavra dela tem muita autoridade viu vai destravar a tua vitória aleluia pro efa da de papai acontecer então somente recebe aí recebe aí porque aleluia chegará algo que o teu coração se alegrará se alegrará nesse lugar aleluia está entendendo o mistério se você está entendendo diga entendi isso entendi o mistério e agora eu queria orar por você glória a Deus eu queria orar junto com você amém e a nossa oração vai ser aquela oração do pai nosso viu pai nosso que estás no céu levanta tuas mãos pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje não nos deixei cair em tentação mas livra-nos de todo mal pai eu coloco teu filho coloca a tua filha diante da tua presença olha Espírito Santo de Deus que esta vitória que é tão importante que este que é tão especial que venha a suceder na vida do teu filho que venha a suceder na vida da tua filha quebra Deus amado quebra todos os bloqueios quebra todos os impedimentos dentro desse lugar que as barreiras que estão se levantando as barreiras que estão ó Deus como impedimento como pedra de tropeço no caminho saia e que esta pessoa receba essa vitória tão desejada pai eu coloco o teu filho nas tuas mãos agora em nome de Jesus Cristo e eu peço a tua misericórdia quebra as barreiras quebra os impedimentos quebra os atrapalhos nesse lugar que o inimigo pai não venha a ter êxito que o inimigo não venha a ter sucesso no cenário do teu filho que o inimigo não venha a ter sucesso dentro desse lugar ó Espírito Santo do Deus Altíssimo meu Deus tira as barreiras tira os impedimentos tira os atrapalhos Senhor alegra o coração do teu ungido alegra o coração da tua filha que nessa tarde ó Deus a tua misericórdia venha se manifestar em cima dessa causa a qual teu filho está lutando que a tua misericórdia Deus venha acontecer em cima dessa situação a qual teu filho está passando meu Deus estenda tua mão de graça estenda tua mão para o teu filho socorre ele em nome de Jesus estenda tua mão para tua filha socorre ela nesse cenário meu Pai em nome de Jesus Cristo Deus que todos esses impedimentos todos esses atrapalhos que estão ó Pai atrapalhando o cenário dessa pessoa atrapalhando as coisas de darem certo nessa tarde eu peço meu Senhor Jesus acampa acampa Senhor os teus anjos ao redor dessa pessoa acampa acampa Senhor os teus anjos no cenário dessa pessoa meu Deus e ajuda ajuda teu filho ajuda tua filha naquilo que ela precisa ajuda o teu escolhido naquilo que ele precisa em nome de Jesus Cristo ó meu Pai quebra agora os impedimentos tira Pai amado toda pedra de tropeço do caminho tira Pai amado os atrapalho Senhor aqui tem pessoas que a aflição está tão tamanha no coração a angústia uma tristeza de alma não tem nada não tem nada que aconteça que faça com que o coração dessa pessoa meu Deus se alegre porque algo Deus algo grande está acontecendo com ela algo tremendo está acontecendo na vida dela e eu coloco Senhor esse problema que está inquietando entristecendo essa pessoa eu coloco diante da tua presença eu coloco nas tuas mãos e eu peço a tua misericórdia Pai eu peço a tua graça meu Pai ó meu Senhor entra com socorro gente meu Deus entra Deus e ajuda essa pessoa a enfrentar esse problema ajuda essa pessoa a vencer esse negócio a conquistar essa vitória em nome de Jesus Cristo que toda essa situação angustiante atribulante em nome de Jesus Cristo arranque a Deus arranque a vida dessa pessoa remova papai remova esse impedimento em nome de Jesus meu Deus faça o êfata acontecer na vida do teu povo na vida dos teus ungidos Pai honra honra a fé dessa pessoa honra a confiança dessa pessoa Pai tira a inquietação que está no coração tira a ansiedade da vida dessa pessoa traz uma estabilidade toca na mente dela tira essa inquietação essa aflição de dentro da mente Senhor tira esse sentimento esse pensamento contrário esse pensamento de que a vitória não vai acontecer esse pensamento de que a bênção que alguma coisa pode dar errado e a bênção não acontecerá todo pensamento contrário tira da mente tira do coração dessa pessoa pensamentos negativos pensamentos de derrota de fracasso arranca arranca meu Deus e mostra para o teu filho mostra para a tua filha que já deu certo que a vitória já é dela tira todo o peso da mente essa pessoa que não está conseguindo se concentrar essa pessoa que não está conseguindo Senhor ter alegria essa pessoa que está até se recuando se privando até de sair de casa às vezes só sai para o trabalho às vezes essa pessoa não consegue ficar muito tempo Senhor longe de casa não consegue nem passear por que Senhor porque existe uma luta que está consumindo ela existe um problema que está sugando as forças dela e hoje meu Deus nós estamos aqui clamando em um só pensamento em um só propósito e eu lhe peço Pai que o Senhor venha quebrar esses grilhões que o Senhor venha quebrar essas situações contrárias exalta o teu filho exalta tua filha nesse lugar em nome de Jesus Cristo dê força dê coragem dê um sinal um sinal para essa pessoa para que ela possa Deus ter vontade de clamar para que ela possa Deus perceber perceber que o Senhor é no negócio fala no profundo da alma fala no coração ó Pai fala na intimidade com essa pessoa para que ela entenda Deus que o Senhor vai abençoar a vida dela que o Senhor vai abençoar os propósitos dela para que ela possa pensar para que ela possa ter a certeza que ela está debaixo da tua bênção que ela está debaixo da tua proteção fala Senhor fala com teu ungido fala com tua ungida em nome de Jesus Cristo tira toda dúvida do coração tira todo pensamento negativo do coração revela meu Deus revela esse negócio essa vitória revela se tu ainda não revelou se tu ainda não mostrou que a vitória é dessa pessoa Pai revela para ela revela tudo Deus que ela precisa saber para ela poder confortar o coração para ela poder se fortalecer para ela poder se renovar e continuar para ela ter força para continuar nesse propósito revela o teu filho se tu estiveres em silêncio Pai eu lhe peço quebra o teu silêncio e traga uma resposta decisiva traga uma confirmação decisiva em nome de Jesus Cristo e que todo ataque espiritual contra a vida dessa pessoa em nome de Jesus eu repreendo agora todo ataque contra a fé em nome de Jesus dessa pessoa eu repreendo agora eu repreendo agora em nome de Jesus blinda blinda teu filho blinda tua filha porque ela é a coluna dentro desse lugar e o senhor e o inimigo ele quer atingir a coluna ele quer atingir aquele que é a coluna aquele que é o suporte aquele que é o canal de bênção mas em nome de Jesus Pai eu lhe peço que nessa tarde o senhor blinda o teu filho blinda tua filha Pai que tem guerreado e as vezes sozinha pela casa pela família tem lutado pelos propósitos dela ainda tem lutado pelos propósitos da casa dela dos filhos dela hoje nessa tarde Pai eu te peço que o senhor acampes teus anjos que o senhor repreenda toda seta que voa em direção a essa pessoa para enfraquecê-la para torná-la incrédula para fazê-la desistir que toda seta que voa em direção a essa pessoa caia por terra agora caia por terra agora seja destruída toda seta maligna senhor coloca o capacete o capacete Deus sobre a mente dessa pessoa em nome de Jesus Cristo e revela meu Deus revela os teus propósitos renova a fé do teu filho renova a fé da tua filha pai em nome de Jesus Cristo não deixa nenhuma barreira não deixa nenhuma barreira Deus arrancar a certeza da vitória do coração do teu filho mas dá o teu filho dá a tua filha estrutura ferramenta para que ele possa Deus ultrapassar as barreiras ultrapassar os impedimentos passar por cima das pedras de tropeço dá suporte ao teu filho dá suporte a tua filha pai em nome de Jesus Cristo visita o Espírito Santo a família de todos que estão morando aqui comigo visita a nossa família nessa tarde pai livra nossa casa livra nossos filhos dos ataques malignos livra senhor o nosso esposo livra essa esposa dos teus filhos que estão morando comigo dos ataques do inimigo das retaliação maligna em nome de Jesus dá o livramento abençoa esta casa abençoa essa família abre porta para aquele que está desempregado aquele que tem um projeto pai aquele que tem algo e precisa Deus de condição precisa de providência para realizar em nome de Jesus nessa tarde eu lhe peço que o senhor abra que o senhor abra Deus as portas que o senhor faça um efa acontecer na vida dessa pessoa e que os propósitos que ela deseja tanto ver se realizando pai que ela tenha condição coloca a condição na mão dela coloca a providência na mão dela coloca o que ela precisa pai que só tu sabe o que essa pessoa precisa para realizar os propósitos coloca pai em nome de Jesus coloca pessoas abençoadas no caminho do teu filho no caminho da família do teu filho para honrá-lo para ajudá-lo pai em nome de Jesus e que todos os impedimentos sejam rompidos em nome de Jesus que todos os bloqueiam pai em nome de Jesus sejam retirados sejam retirados tudo aquilo que estiver bloqueado em nome de Jesus seja desbloqueado na vida dessa pessoa na nossa família na nossa casa pai em nome de Jesus faça da nossa casa a casa do milagre faça da nossa família a família abençoada a família honrada em nome de Jesus pai eu lhe peço e te agradeço por tudo em nome de Jesus amém minha ovelha querida que o seu Jesus te abençoe ó um beijo nesse coração tão lindo amém estaremos aqui amém às 22 horas e 20 minutos meu Deus eu preciso te dizer algo olha é forte você sabia que eu te amo demais te amo viu meu velhinha eu te amo eu te amo eu te amo eu te amo eu te amo